Salve, salve, rapaziada! Olha a diferença de um pro outro! Olha isso! Credo! Ó! Esse vai ser o novo tubo que vai ser instalado na traseira da Mobi Verdinha! Tubo sobre tubo, ó! Isso aqui eu não vou poder por agora porque ele vai entrar com pressão! Tá, ele não... Ele não vai ter folga nenhuma, vai ser bem justo! O alinhamento vai bater perfeito e vai dar reforço estrutural na hora que eu fizer a solda. É um tubo sobre tubo, tá vendo? Acabei de fazer aqui. Dentro desse tubo tem mais isso aqui de tubo pra poder fazer a junção perfeita entre um e outro e criar uma parede boa pra não perder resistência. Aí, ó! Doideiras do russo! Fechou, galerinha? Deixa o like, inscreve, compartilha e ativa a notificação e é nóis. Logo menos parte 3. Essa é a parte 2.